Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E nesse vídeo eu quero falar sobre a influência do café, do cafezinho preto, na parte digestiva, em especial na parte do estômago e na parte do fígado. Eu gostaria para você que está chegando agora, que não é inscrito no nosso canal, que você não faz parte ainda da nossa família Planeta Intestino, clica aí embaixo onde diz inscrever-se. É totalmente gratuito, não será cobrado nada, não será vendido o curso, é apenas um vídeo informativo. O único preço que eu cobro de você, se você puder nos ajudar, é compartilhar esse vídeo. É clica onde compartilhar, compartilha em grupo de WhatsApp, no Facebook, nos ajuda a ajudar outras pessoas que não têm condições de chegar num especialista. E se puder também, agora, faça agora para não esquecer. Dá um like, dá um ok, curta o nosso canal, aqui esse nosso vídeo do Planeta Intestino, para continuarmos podendo trazer informações especializadas e gratuitas para você e para esse Brasil e para esse mundo afora. Vamos lá. Café preto é bom para o estômago? Café preto faz mal para o estômago? Tomar cafezinho de manhã em jejum é bom? Vamos lá, vamos responder essa dúvida aí. Eu, como cirurgião da parte digestiva, eu tenho toda uma autoridade e experiência para poder responder isso aí e até contra-rebater muitas pessoas não especialistas que estão falando o contrário. Café preto faz mal para o estômago. Ponto final. Ele faz, ele induz a produção de ácido clorídrico e de outros ácidos gástricos que vai acabar por machucar a mucosa do estômago, causando gastrite, ou erosão, ou úlcera. E muitas pessoas vão dar uma hiperprodução ácida e vai fazer com que esse ácido retorne para o esôfago, dando uma esofagite, que é o famoso refluxo. As pessoas dizem, estou sentindo uma azia, uma queimação. O café preto causa isso. Independente de você me dizer, que eu escuto isso por muitos pacientes, doutor Fernando Lemos, eu tenho azia, refluxo com muitos alimentos. Molho vermelho, com limão, com pimenta, com abacaxi. Mas eu não sinto com o café preto. Então, por isso que eu sei que ele não faz mal para mim. Mesmo você não sentindo, o café preto, ele vai dar uma hiperestimulação gástrica no seu estômago e ele vai acabar, ao longo do tempo, dando uma lesão na mucosa do seu estômago. Ah, mas eu não tenho problema nenhum no estômago. Ah, e não sirva, não serve para você. Essa é a minha orientação. Eu estou falando para pessoas que têm problemas de espépticos, que têm problemas no estômago. De azia, de queimação, de refluxo. Esses sintomas que todos que têm sabem que não é nada agradável, ok? Porém, eu quero trazer uma informação que é interessante para você que tem esses problemas digestivos gástricos e para você que também não tem. É uma publicação nova, relativamente nova que saiu. Foi até conduzido por um grupo do Reino Unido, que colocaram que o uso do café de manhã em jejum, sem comer nada, é muito prejudicial para o nosso organismo como um todo. Nós sabemos que o café, por causa da cafeína, né? Eu já falei que a cafeína, em um outro vídeo, que a cafeína é apenas uma das mais de 400 substâncias que tem no café. Mas a cafeína, ela é um estimulante da glândula adrenal, que fica em cima dos rins, que produz o cortisol, que faz a gente ficar alerta da concentração. Em pessoas, pode até dar algum tipo de irritabilidade, taquicardia, ansiedade. Então, muitas pessoas pensam assim, eu vou tomar de manhã, bem cedo, para ficar bem ligado. Porque tem um vídeo que você deve assistir, que eu falei sobre o uso do café à noite. Eu explico muito bem se deve ou não deve usar. Então, a pessoa tem substituir, de manhã eu vou tomar para ficar muito ligado. Só que explicaram nesse estudo, e isso chegou a uma conclusão, que o café de manhã, ele pode ser tomado desde que você seja administrado junto com alimentos. Só o café da manhã puro, ele pode causar uma irritabilidade, um ataque cardíaco, uma ansiedade, acima do esperado, nas primeiras horas do dia. E alterar todo o teu metabolismo, e todo o funcionamento, alteração da produção do teu cortisol, se você só ingerir café preto de manhã, sem comer absolutamente nada. Então, tem que ter o café preto de manhã, associado com alimentação. E você, que tem problema gástrico, evite o café preto. Quando meus pacientes tratam comigo parte de problemas gástricos, que eu sei que tem refluxo, azia, gastrite, eu dou uma lista de alimentos que não podem ser consumidos. E um deles é o cafezinho preto. Ok? Segundo detalhe, e para o fígado? As famosas pessoas dizem, olha, eu tenho problema de fígado. Ou faz uma ecografia e mostrou que tem alguma disfunção no fígado. Ou a sua digestão é lenta por causa do funcionamento do fígado. Ou você que tem um caso um pouco mais grávido, uma gordura no fígado de segundo para terceiro grau. Ou você que já tem uma pressa e rosa. Ou você que tem uma hepatite tipo B mais avançada, uma hepatite C um pouco mais avançada. Pode ou não tomar café? Café faz mal para o fígado ou não? Também faz mal para o fígado. Por quê? Aonde o café é metabolizado? No fígado. Existe um complexo de enzimas, que é chamado citocromo P450, tem uma sigla, CYP. Na verdade são várias enzimas que fazem essa metabolização do café no nosso organismo. Pense comigo. Se você tem um problema no funcionamento do seu fígado, você vai ingerir café e você vai sobrecarregar o funcionamento do fígado. Então você que tem problema hepático, ou falando uma linguagem mais no português, problema no fígado, na digestão do fígado, na excreção da bile, você não pode fazer uso do café preto. Doutor Fernando Lemos, você falou sobre o estômago, café não é bom. Você falou em relação ao fígado, que não é bom para quem tem problema de fígado. E quem não tem problema de fígado, não tem problema nenhum você usar. E para o intestino, que é a parte final do trato digestivo. O café preto para o intestino, até então, não tem nada de estudo comprovado que tem alguma interferência maléfica ou benéfica para o nosso intestino grosso. Entenda que a digestão alta é feita no estômago, no duodeno, que é o que recebe toda a secreção do fígado e a metabolização hepática. Para o intestino grosso, ai doutor Fernando Lemos, eu tenho o intestino preso, ou eu tenho diarreia, o café vai influenciar alguma coisa? Em nada, ok? Então, você tem que conseguir compreender que o café para o estômago e para o fígado não é interessante. Dá um ok, curta esse nosso vídeo, inscreva-se no canal e compartilha. Vamos fazer muitas pessoas serem beneficiadas e se livrarem de muitos problemas a longo prazo com o teu compartilhamento. E até um próximo vídeo.